O Paulo Sérgio Muniz, Nicola, você não acha que o Pedrinho não está querendo largar o osso no Vasco? Tá muito estranha essa de toda hora, saindo notícia de algum interessado em adquirir o Vasco e o Pedrinho abafar. Cara, eu acho legítimo que você tenha essa desconfiança. Eu acho legítimo, até porque o Pedrinho sabe que vendendo a SAF do clube, automaticamente os atuais dirigentes perdem todo o espaço. Eles voltam a ser figurantes como eram antes da ação na Justiça, que tirou a 777 da parada. Mas o Pedrinho já deve ter percebido que administrar o Vasco sem a ajuda de uma SAF é algo muito difícil, tá? É algo praticamente inviável. O torcedor do Vasco merece um pedido de desculpas. Mas tem que ser um pedido de desculpas do coração. Porque do jeito que tá, é impressionante. Uma vergonha a atuação do Vasco. Mais uma vergonha a atuação do Vasco. O time do Vasco não consegue performar. Como é que se gasta 10 milhões numa contratação e que não entra? O treinador não me parece gostado do suíço. Coutinho não entrega. Paê não joga. E aí? O Alex Teixeira entra, a gente viu o que acontece? Nada. Cara, é uma vergonha. Não dá, Márcio Costa, pra fazer isso. Mandar todo mundo embora agora. Agora. Que todo mundo tem que assumir a sua culpa, tem. Tem que assumir a sua culpa. Eu acho até, Matheus, muito preocupante pensar em libertadores. Nós estamos tomando porrada atrás de porrada. Porrada atrás de porrada. O treinador já caiu de rendimento há muito tempo. Há muito tempo. Essa insistência em jogar com três atacantes, não dá. Não dá. Por que que o Rorras, que durante muito tempo foi titular do River Plate, ganha 650 mil reais, não sai da porra do banco? Por que que o seu paiê, que diz que tem dor, não viaja? Não deu porra nenhuma o exame dele. Por que que ele não viaja? Esse elenco tem que ser cobrado. O seu Rayan, com 18 anos, correu o que ele corre. É sacanagem com o torcedor que fazem. Porra. Eu não sei, Romes. Eu não sei. O time desistiu de jogar. O time desistiu de jogar. O torcedor do Vasco não merece ver essa merda de atuação mais uma vez. Eu também não sei, Thiago. O que ele tem contra o Maxime? Eu também não sei. Agora, que é uma vergonha o que a gente está vendo. É uma vergonha. Eu, como torcedor do Vasco, estou envergonhado com a atuação. Não é de hoje. A atuação do Botafogo. O Cuiabá, que é penúltimo colocado, performou melhor que o Vasco. Porra. Desculpa, jogadores do Vasco. Não fode, né? Desculpa o meu francês. E o seu paiê? O seu paiê tem que saber que o Vasco é muito maior do que ele. Ele não pode jogar quando quer, não. Uma vergonha. O que ele está fazendo. Eu estou com dor no viajo. O que é isso? Que pouca vergonha é essa? Está com dor e não viaja. Ficou chateadinho que saiu contra o Botafogo. Uma vergonha. Uma vergonha que a gente viu. Uma vergonha. Porra. E o seu pai vai ter que ser cobrado, sim. Tenho certeza que a direção do Vasco vai cobrá-lo. que não pode. Porra, não pode. Um show de horror. Insistir com três atacantes. O Emerson Rodrigues não tem capacidade hoje para jogar no Vasco. Não entrega. Porra. E por que ele não jogou hoje? Me explica por quê. Me explica por que ele não jogou hoje. Por que ele insiste em jogar com esses jogadores que ele está insistindo? Por que não muda a formação tática, porra? Não é possível, cara. A gente vai perder uma vaga de libertadores mais fácil do que estava nas mãos. Porra. Não sei, Romes. Não sei quem assume. Bota o Felipe. Não sei. Porra. Porra, não pode, cara. A forma como o Vasco está aceitando a derrota. É muito dinheiro, Zé Roberto. Desculpa. O salário está em dia, sim. O salário está em dia. E, cara, o Pedrinho sempre falou isso. Cara, não é perder. É a forma como perde. E eu, Samico, não quero ir para libertadores dessa forma. Com essas possibilidades. Porra, meu irmão. Está brincando. Porra, o Emerson Rodrigues é uma piada. Desculpa. É uma piada. Porra, ele vai dar a desculpa do gramado. Vai dar a desculpa do gramado. Ele não vai ser capaz de avaliar a sua incapacidade para mudar o time. Para escolher melhor as peças. Porra, eu estou envergonhado narrar um jogo desse de novo. Porra. Se eu estou no grupo, se é meu time de pelada, ninguém sai do vestiário. Tranca essa merda aqui agora que a gente vai se entender nessa porra. É brincadeira. Vocês fazendo isso em campo não pode. respeita a Cruz de Malta. Respeita o clube que vocês estão jogando. Porra. E cobrar um a um. Coutinho, por que tu não pode jogar 45 minutos? Está com 60 anos. Por que que o Paia não veio? Por que que o Paia não veio? Alguém me explica. Ô, Rayan, que velocidade é essa, porra? Ô, Emerson. Não pode, cara. Não pode o Vasco ser sacaneado dentro de campo. E o que os jogadores estão fazendo é brincadeira. Porra, é brincadeira. Não dá. Eu me sinto envergonhado de assistir esse time do Vasco em campo. Porque não tem culhão. Não tem vontade em campo. O time do Vasco é um time frouxo. Tecnicamente é ruim, não. Mas é um time frouxo. Porra, é brincadeira, meu irmão. É brincadeira. De novo. De novo. O Cuiabá veio no Engenhão hoje e empatou. Empatou com o Botafogo. Que nos enfiou na roda e ganhou só de 3 a 0. Por que? ele teve pena do Vasco. O Botafogo teve pena do Vasco. Mas o time do Vasco não tem pena do seu torcedor. olha, não é questão só desse time, não. São das possibilidades. Cara, a forma como tá jogando Juninho e amigos é vergonhosa. É vergonhosa. Gente, não para em 43 pontos, não, Kleber. não para mesmo. Aí eu não consigo entender, Pedrão. Eu não consigo entender por que que traz os caras e os caras não jogam. não consigo entender. E o treinador? Aprova a contratação, os caras não jogam. Rafael me pergunta qual é a formação ideal. Primeiro, um 4-4-2. Abandona esta bagaça de 4-3-3. Ô, Paiva! Paiva! Eu não encontro, eu moro no mesmo condomínio que ele, mas eu não encontro ele. Nem não para aqui, né? trabalhando muito. Ô, Paiva! Não temos três atacantes, Paiva! Não temos três atacantes. Esquece essa bagaça de três atacantes. Não tem! Pô, a gente vai pegar o Internacional. Irmão, vai ser problemático. Os últimos cinco jogos do Vasco, Azevedo, ganha só do Atlético-Eniense. Jogando essa bola, Juninho, não ganha não, hein? Mesmo o jogo sendo no Rio. O Paiva não sabe outro esquema, o que é uma pena, né, o Rodrigo? Porque ele tinha que saber. Bateu no teto, Felipe. Bateu no teto. Infelizmente. Infelizmente. Cadê o Pedrinho? É hora dele dar as caras. Cara, o Pedrinho, ele não se esconde. Ele pode não estar vindo a público, mas ele está no dia a dia. Eu não sei se ele está com a delegação lá, tá? Gente, o Pedrinho fechar a rede social dele já, desculpa, é dele. Ele não pode fechar a do Vasco. A dele ele pode fechar. Não tem problema nenhum. Zero problema em relação a isso. Agora, ele tem que cobrar os caras internamente. E eu tenho certeza que ele está cobrando agora. Não está entregando. Não está entregando. Não está entregando. Vai reagir a coletiva? Não, porque normalmente não tem coletiva. Fora de casa não tem ao vivo, né? Mas depois, amanhã, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ridículo ver o pai aplaudindo no lançamento horroroso do Hugo Moura. Cara, bateu no teto, né, irmão? Aí, é uma pergunta importante, Samico. Se a gente já está vendo que não está indo, tecnicamente não está entregando, por que que não busca, né, uma solução? O mercado oferece? Eu já começaria a pensar em 2025. Não, não tem como, não tem coletiva ao vivo, tá? A da Vasco TV normalmente sobe depois, não sobe ao vivo. Por isso que eu não coloco ela aqui no ar. Olha, os próximos jogos do Vasco, me lembra aqui o Juninho. Inter em casa, Corinthians fora, Atlético-NC em casa, Galo em casa e Cuiabá fora. Pelo que eu estou vendo, meu irmão, esquece. Mais uma vez, uma atuação ridícula de um Vasco pragmático que agora leva aí, né, foram seis gols nos últimos dois jogos sem fazer nenhum. É um time que está cada vez mais mostrando para o torcedor, está cada vez mais óbvio para todos nós que o Vasco hoje é um time que bateu no teto o trabalho. desculpa, mas eu não vou ficar aqui fazendo malabarismo de palavras para dizer o torcedor o óbvio, a realidade. O trabalho do Rafael Paiva bateu no teto. O trabalho do Rafael Paiva bateu no teto. Não tem mais o que dizer. Bateu no teto. Ele precisava encontrar uma solução na partida contra a equipe do Botafogo. Ele não colocou solução alguma tomou um baile. Hoje ele mudou. Colocou o Galdames tentou encontrar uma solução. E aí ele fez merda no time novamente. O Vasco toma mais uma vez três gols fora de casa contra o adversário. Ah, mas o time do Fortaleza é bom. Que se dane. Que se dane esse time do Fortaleza é bom. Sabe por quê, que se dane? Sabe por que eu falo isso? Vou botar o Gustavo aqui na tela. Sabe por que eu falo isso? Porque é a forma que perde, cara. O que deixa o torcedor puto do outro lado é a forma que o Vasco perde a partida. É um time palmuxo do cacete. Sem disposição. Falta vibração. É um time que não vibra, cara. O Fortaleza fazendo transição não tem um jogador pra dar uma porrada. Que é um Maicon que vê um jogador recebendo, vindo pra cima dele e o Maicon simplesmente vai andando pra trás até o cara fazer o gol. Porra, gente, isso é brincadeira. Isso aqui é Vasco, cara. Saco cheio, cara. Graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus que nós já temos 43 pontos. Porque se dependesse desse time, se dependesse da janela insuficiente e incompetente feita pelo Pedrinho e pelo Marcelo Santana no meio do ano, teríamos mais um ano de emoções fortes até a reta final. Você que tá do outro lado tá falando de rebaixamento, vai cair. Não, não, não vai não. Não vai não porque já tem 43 pontos. O Vasco tá livre do rebaixamento. Então nem vem com esse papo pra cá. Mas graças a Deus que com 43 pontos hoje o Vasco tá livre do rebaixamento. Porque é um time que está descompromissado dentro de campo. Descompromissado. Você não vê na cara de ninguém a insatisfação. Parece que esses caras entraram de férias depois que perderam a Copa do Brasil. Que deveriam ter vencido. Ganham pra isso. Salário tá em dia. Alô, torcida do Vasco. É hora de cobrar, hein. É hora de cobrar. Alô, Pedrinho, Marcelo Santana. O ano não acabou. Ainda tem algo pra lutar aí por vaga na Sul-Americana, na Libertadores. Os jogos eram difíceis. Todo mundo sabe que o Bahia, que o Botafogo e o Fortaleza seriam difíceis. Mas como o Pedrinho o presidente sempre fala não é perder ou ganhar. É que a forma de que isso venha a acontecer é inegociável. Tá inegociável, Pedrinho. Tá vergonhoso. O Vasco foi um time ridículo contra o Botafogo. E hoje contra o Fortaleza, ainda que tenha tido algumas oportunidades, cara, um momento ali no final, o Fortaleza tocando a bola controlando o jogo. O time do Vasco não tem um jogador insatisfeito dentro de campo. Todo mundo ali, ó. É, perdemos o jogo, vida que segue. Agora a galera vai ter folga, data FIFA, todo mundo vai viajar, né. E aí, Pedrinho, vai ter manifestação essa semana sobre o Pae que alega estar lesionado pra não jogar e no exame dele não tem nada? O que vai ser feito em relação a isso? O Vasco não é bagunça. O Vasco não é sacanagem. Tá todo mundo insatisfeito, menos os jogadores dentro de campo. E agora na coletiva, o senhor Rafael Paiva? Vai de novo sabonetar, né? É de novo sabonete. Acorda, Pedrinho. Tem que contratar mais de meio time pro ano que vem se quiser fazer 43 pontos de novo, hein. Acordem. Com o Rafael Paiva não dá não. Não dá não porque ele também não encontra mais solução. O trabalho dele bateu no teto. Todo trabalho de treinador uma hora bate no teto. O do Abel Ferreira acabou de bater no teto lá no Palmeiras. Olha que beleza. Com quantos títulos? O do Diniz bateu no teto no Fulminense. Exatamente. E o do Paiva acabou de bater no teto no Vasco. Ele não tem mais pra onde ir. E cuidado, hein. O golpe tá aí. Cai quem quer. Porque ele vai pegar o Atlético Goianiense e se rebaixar de São Januário. Vai ganhar. Vai pegar o Atlético Mineiro na ressaca da Libertadores. Vai ganhar. Vai pegar o Cuiabá fora e vai ganhar. Vai fazer mais nove pontos. Costuma ele levar esse time horroroso pra pré-Libertadores. E aí vai ter gente falando que não, a gente tem que ser grato ao Paiva. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o Paiva pro ano que vem. Abra o olho, hein. O golpe tá aí. Cai quem quer. Vou passar a palavra pro meu amigo Mumuzinho que foi quem chegou aqui primeiro aqui no estúdio. Mumu, boa noite. Não é algo a se dizer hoje, né. Estamos aqui com mais de quase quatro mil aparelhos conectados nesse momento com a gente. Chateado, cara. É a forma, Mumu. Você entende o que eu tô falando, cara? Não é o perder. É a forma que se perde. É isso que me tira do prumo, irmão. É o terceiro jogo com um 3x0 seguido e a gente quer entender o que ele vai fazer de diferente. Você disse que o trabalho do Paiva bateu no teto. No meu entendimento ele extrapoou o teto com o time limitado. Só que a gente também observa a maior teimosia dele nos últimos tempos. Galdames novamente foi o meio. A gente vê ele colocando esse atleta que a gente observa que não tem condições de estar ali jogando no último terço do campo. Ele me pega e me vai pra um esquema de um 4-4-2 me joga 3-4 minutos toma um gol e me volta pra um esquema de um 4-3-3 quando ele coloca o Alex Teixeira. Isso demonstra uma instabilidade do que ele sabe e do que ele quer colocar dentro do campo. Porque ele começa num 4-3-3 que é o dele. 4-2-3 depois ele vai lá toma dois gols o que ele faz? Vou pra um 4-4-2 vou tentar aqui de certa forma reverter ou empatar esse jogo. Passa cinco minutos ele toma o segundo gol desculpa dava um a zero ele vai lá e muda totalmente um novo time e bota pra um 4-3-3. As incoerências do Rafael Paiva elas são gigantescas. Gratidão o Canevas que você falou a gente pode até ter por ele pelo ano que a gente está tendo que pelo menos a gente não vai passar aquele sufoco da batalha de Cuiabá porque já foi batalha de Itu batalha de São Genoário contra o time do Bragantino e eu não queria viver uma batalha de Cuiabá. Amém que a gente não vai passar por isso nesse ano. Agora tem que ser reavaliado com muita atenção e o Alô Pedrinho tem que contratar. Se não contratar não adianta. A gente vai sofrer na temporada 2025. O Meia Paete realizou o exame de imagem mas não teve constatada nenhuma lesão. No treino da última quarta o francês se queixou de desconforto muscular na coxa e não viajou para o jogo com o Fortaleza neste sábado. Alguns veículos de informação desconfiam que Paete deu algum tipo de migué para não jogar contra o Fortaleza. O Fortaleza está mais vivo do que nunca na briga pelo título do Brasileirão. Na noite deste sábado 9 o Leão recebeu o Vasco na Arena Castelão mostrou eficiência nas suas criações e venceu por 3 a 0 para encurtar a distância para a ponta da tabela de classificação. Aproveitando o tropeço do Botafogo o time comandado por Vosvoda subiu para 63 pontos e diminuiu para 5 a diferença para o líder do Brasileirão faltando 5 rodadas para o fim. O Vasco estacionou no meio da tabela com a derrota e permaneceu em nono com 43. A situação de Paiva piorou após a derrota para o Fortaleza no Castelão essa é a terceira derrota seguida por 3 a 0 fora de casa. Pedrinho deve marcar uma reunião com Paiva para demitir o treinador ainda nessa semana. Se gostou do vídeo se inscreva no canal ative o sininho de notificação e deixe um like obrigado a todos e até o próximo vídeo.